Música Bem-vindos a mais um vídeo do Vlog de Rialway. Hoje vou-vos falar de noz-moscada. A noz-moscada é originária da Indonésia e da Índia e é uma planta que atinge entre 10 a 15 metros de altura e dá-lhe um fruto, que é este aqui e que a semente desse fruto, este interior é a noz-moscada que nós conhecemos aqui para cozinhar. E ela depois é ralada, fica assim por dentro. É uma espécie bastante utilizada, principalmente para fazer puré. Acho que tem todas as pessoas mais 8 vezes a noz-moscada. Ela pode já vir ralada, mas para os verdadeiros apreciadores ela é ralada na altura quando se vai consumir, porque o sabor é completamente diferente e o cheiro também. é uma especiaria estimulante digestiva, elimina também gases no intestino. Portanto, quem fizer puré da forma tradicional de meter noz-moscada e dizer Ah, isto faz muito mal ao sistema, não é da noz-moscada, é do leite. Ok? É da lactose. Não culpem a noz-moscada pelos vossos distúrbios. É usada também no reumatismo, assim como o cravinho, como já tinha dito no outro vídeo. Tem que ser misturada com azeite para fazer massagens nas zonas onde tiver a doer. É utilizada para dores em geral, para pessoas com gota também é boa para ajudar. E ainda é utilizada para combater ansiedade. Muito cuidado com os excessos de noz-moscada. Quando eu digo excessos, não se deve comer uma noz inteira, ou metade se calhar já é um um bocadinho demais. Ela pode provocar problemas digestivos, como vómitos, náuseas, dores de estômago. Portanto, cuidado com o excesso. Dá para fazer infusão também, mas aí já tem que ser uma coisa controlada por um tradicional competente, como eu estou sempre a dizer. Mas para a alimentação, vocês podem sempre usar a noz-moscada. É daquelas coisas que eu não deixo faltar em casa. E é este o vídeo sobre a noz-moscada. É mais uma daquelas que não dá para ter a planta em casa, não é? Ela é bastante alta, não sei se vocês têm um terreno e um clima apropriado para a planta sobreviver. Passem esta informação a quem vocês gostam e achem que vão usufruir destes conhecimentos para ser o benefício. E partilhem, deem os likes e subscrevam os nossos canais para nos ajudar a crescer mais um bocadinho. Até à próxima vídeo. Tchau, tchau.